E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Quando a gente tem amigo, a gente só compartilha coisa boa, né? Isso não é bom. Mas, ó, porque eu ainda tô me recuperando, né? Tava achando que eu já tava ótimo. Aí, quando foi agora, eu comecei a espirrar e a tossir de novo. Mas tudo bem, você vai fazendo aí uma positividade, uma oração, fazer o que você quiser, mas manda coisa boa pra mim pra eu melhorar, pra poder trazer ainda mais coisas boas, como Samanta, por exemplo. Samanta da Netflix, quem já assistiu a primeira temporada, como eu, e gostou, se prepara que a segunda tá chegando. Mas antes, like aqui embaixo, pelo amor de Deus. Ah, Antônio, antes de você ficar perdendo o vídeo do YouTube, like, like, like. Porque like é importante pra os canais continuarem acontecendo, né? Então você dá o like aqui embaixo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e depois corre lá no nosso Instagram, Orbita Geek Oficial, pra poder fazer a coisa ainda crescer mais nas nossas redes sociais e também no nosso canal. É isso aí, você já sabe. Também não vou ficar me alongando nisso, não. Vamos pra Samanta. Samanta teve o seu trailer, seu tease, sei lá como é que chama, da segunda temporada revelado, né? E dessa vez, a Samanta quer mostrar que cresceu, que amadureceu e que tem muito talento. Só que não. Por quê? Porque ela continua anônima, ela continua ainda com o seu passado famoso, mas o seu presente totalmente odiado. E isso tá bem claro aqui. Por quê? Porque os outros blingblons estão tentando destruir ainda mais a Samanta. Dessa vez vai ter um filme contando da vida deles, contando toda a pressão psicológica, todo o drama que eles passaram nas mãos da Samanta. E o negócio vai ferver, viu? A primeira temporada já foi muito bacana, com um elenco maravilhoso. Eu ri horrores. Dessa vez eu tenho certeza que eu vou rir mais ainda. Só o trailer já me arrancou boas gargalhadas. Não sou daquela pessoa que me convence por um trailer, por um, dois minutos, de uma coisa que vai ter vários episódios. Mas eu gostei disso que eu vi aqui, ó. E que tá passando aqui do lado. A segunda temporada vai acontecer no dia 19 de abril. Por que vai acontecer, Antônio? Porque vem tudo de uma vez, então é um acontecimento. Todos os episódios vão ser postados lá na Netflix e você vai poder maratonar ou acompanhar parte por parte, assim como você queira. Você gosta de fazer do jeito que você quer, então faça do jeito que você quer a partir do 19 de abril. Mês que vem já. Então pronto. Você não vai ter tanta saudade da Samanta, porque ela vai chegar logo pra você matar tudo isso e assistir e dar boas risadas. Como eu já disse, um elenco maravilhoso. A Samanta, interpretada pela... Pela... Você vai identificar na vida real. E foi isso que aconteceu na primeira temporada. Na segunda também. Vai piorar ainda mais, porque você ainda vai conhecer mais a fundo certas pessoas que só arranhou ali a pintura na primeira. É isso. Já falei demais. O trailer tá aí. É só esperar que Samanta tá voltando. E voltando com tudo.